Música Olha, qualquer coisa de comida tailandesa eu faço fácil, com o maior prazer, eu faço um part-thai muito gostoso, eu tenho muitos ingredientes, eu viajo bastante à Tailândia, sempre volto com alguma coisa ali. Então, a gastronomia, assim, que eu sou especialista, é a tailandesa. Agora, tem um prato que eu faço, que não tenho nada a ver com isso, que é mais português do que oriental, que é um arroz de tomate ali, que eu aprendi na beira de uma estrada em Portugal, que é simplérrimo, é muito tomate, muito arroz, muito alho, muito azeite, você deixa cozinhar esse arroz quase ali na própria água do tomate, bota mais um pouquinho, carrega mais de azeite, e aí depois você coloca os frutos do mar que você quiser, pode pôr umas poças de peixe, você pode fazer só com camarão, pode fazer com lula, você pode colocar até lagosta, pode colocar um polvo lá, e esse aí, quando meus amigos falam, não, vamos fazer um jantar na sua casa, você faz aquele arroz de tomate? Pode deixar, meu carro-chefe. Música Olha, a gente não cozinha o que a gente não gosta, né? Eu nunca gostei muito de doce, eu era, imagina, uma criança que não gostava de brigadeiro, minha mãe sempre falava assim, então é complicado, e ao perceber que eu gostava de cozinhar, doce nunca foi uma prioridade, eu sempre peço para quem vem jantar aqui em casa, trazer uma sobremesa, é raríssimo eu fazer alguma coisa, e eu sempre faço uma fruta cozida, mas a confeitaria mesmo é difícil, na verdade, e é uma coisa que você precisa se dedicar, confeitaria é química, na verdade, né? Você, de fato, você erra alguns gramas ali, você arruina a tua receita, e esse tipo de paciência, eu acho que eu não tenho muito, então eu acho que o meu ponto fraco é tudo que é doce, tudo que é confeitaria na cozinha. Música Olha, nessas viagens aí, tem uma coisa muito estranha, uma experiência bem estranha que eu tive, comendo nas Filipinas, uma coisa que eles comem com pipoca, se a gente brinca na rua, é uma comida simples, é como uma coxinha aqui, que é um balut, que é um balut, na verdade, que é um ovo de pato fecundado, é isso, você quase come um feto ali, é um gosto forte, mas mais do que o gosto ali, é a consistência, você está comendo um patinho ali, é uma coisa terrível, eu comi para fazer uma reportagem, fiz a reportagem, mas está aí uma coisa que eu não repetiria. Olha, quem é curioso, quem gosta de gastronomia, sabe que esse apetite é infinito, tem muita coisa ainda que a gente experimentou, na verdade, esses chefes, tem gerações novas de chefes, estão descobrindo ingredientes que a gente nem sabia, no Brasil, por exemplo, a gente vê florescer assim uma culinária da Amazônia, que é riquíssima, Pará, hoje em dia a gente tem uma das culinárias, uma das gastronomias mais fortes do Brasil, então vamos ali para o norte do Brasil, o nosso país e descobrir novos sabores?